Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus nudes favoritos. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Como eu tenho falado com vocês ultimamente, eu tô numa fase bem de nudes mesmo. Eu tenho usado muito batom nude, até mais do que batons escuros, batom vermelho. Eu tô muito viciada em batom nude e eu tenho usado muitas cores diferentes. E hoje eu vim trazer pra vocês quais são os meus nudes favoritos do momento, porque essa lista muda a cada dia, tá bom? Eu vou começar falando desse que eu estou usando aqui, que é um batom que eu amo demais, que é a cor Madá dos batons Super Matte da Lu Ferraz. Inclusive, tem resenha de todas as cores dessa linha aqui no canal. Vou deixar linkado aqui abaixo pra vocês darem uma conferida. Ele é um batom super fininho, extremamente pigmentado e bem sequinho. E essa cor aqui ganhou meu coração, assim, na hora, na primeira aplicação. Eu fiquei louca por esse batom. Ele é um nude mais fechado, né? Mais escuro no meu tom de pele. Mas eu amo muito! Essa é a cor Nudesire do Boticário, que é um batom metalizado, né? Mas eu gosto muito dele, porque ele não tem aquele efeito metalizado forte. Ele tem uma leve cintilância e eu acho que dá aquela aumentada na boca, sabe? Do jeito que a gente gosta. É esse aqui. Na verdade, essa embalagem aqui é antiga, porque ele é um amor antigo pra mim, vocês sabem disso. Mas acredito que já tenha mudado a embalagem. E ele é muito lindo. Ele dura muito nos meus lábios. Ele não resseca os lábios, sabe? Ele é muito confortável. Então, eu gosto muito dele. Essa próxima cor é desse batom aqui, Lip 3 da Vult. É a cor Hashtag Fazer. Eu amo tudo nesse batom. Por quê? Ele é super fácil de aplicar, que ele é daquele estilo jumbo, sabe? Tá até sujo que eu acabei de aplicar. É aquele estilo jumbo que você consegue contornar os lábios com muita facilidade. Ele é extremamente pigmentado e a cor dele é muito bonita. E um detalhe que eu acho muito legal é que enquanto você tá aplicando, ele é cremosinho. Mas depois ele seca completamente como se fosse um batom líquido mate, sabe? Ele fica muito sequinho nos lábios. Mas apesar disso, ele deixa os lábios muito lisinhos. Gente, eu amo muito esse batom. Eu acho ele incrível. Eu amo tudo nele. Esse próximo nude é muito queridinho pra mim. Ele não sai da minha bolsa de jeito nenhum. Já coloquei ele em favoritos várias vezes. Que é esse batom aqui cremoso da Eudora, dessa nova linha Glam. Inclusive, tem resenha de todas as cores desse batom aqui no canal. Vou deixar linkado aqui abaixo. Essa cor aqui é um nude secreto. Ele é simplesmente incrível porque ele é cremosinho, tá? Mas ele não é aquele batom cremoso que fica oleoso. Ele é cremoso, mas ele fixa muito nos lábios, sabe? E principalmente quando eu tô com os lábios mais ressecados, ele hidrata e deixa essa cor super linda. E dura por muitas horas. Então eu amo muito ele. Ele não sai da minha bolsa de verdade. Já mostrei várias vezes pra vocês. Tanto aqui quanto nos stories do Instagram. Porque realmente, gente, eu sou muito apegada nesse batom. Eu já tenho que comprar outro porque eu não consigo mais pensar viver sem ele. Esse aqui é um dos mais clarinhos que eu tenho gostado ultimamente. Que é esse aqui da Maybelline na cor 65. Ele é mais clarinho. Ele tem um fundinho levemente pêssego. Mas eu amo esse batom porque eu amo nudes, né? E esse aqui dura muito nos meus lábios. Ele promete durar 16 horas. Eu amo esse batom assim. Quando eu vou passar o dia fora, eu gosto de aplicar esse batom porque ele dura muitas horas. E esse nude é um tipo de nude por ser mais apagadinho, né? Mais clarinho. Ele combina com qualquer maquiagem, sabe? Então eu acho ele muito elegante. E pra finalizar, é claro que tinha que ter um gloss porque eu amo gloss. E é esse aqui da Quinte Cibernice na cor Malvito. Eu amo esse gloss porque ele fica bem grudadinho nos lábios, sabe? Ele não fica fazendo aquele efeito teia. E ele é um pouquinho transparente. Então a cor dos meus lábios influencia na cor final dele. Mas ele é um nudezinho assim bem suave. Eu amo demais esse gloss. Inclusive o meu tá acabando de tanto que eu uso ele. Ele hidrata muito, dá uma corzinha. E eu acho muito lindo o efeito dele nos lábios. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários qual é o seu nude favorito. Manda nudes pra mim. Que eu vou anotar tudinho porque eu sou muito viciada em batom nude. E eu testo tudo. Esses são os que eu tenho usado agora no momento, né? Mas eu tenho muitos outros que eu amo de paixão. E eu quero saber o seu nude favorito, tá bom? Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!